Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Arruaceiro. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius Arruaceiro, o cara que só arruma beiga nas ruas, porque nós temos que falar aí de Streets of Rage, rapaz. As Ruas Raivosas 4 estão voltando aí, porque foi anunciada uma nova DLC, tivemos um trailer aí com muitas novidades, personagens novos aí que vão ter no jogo, um deles foi mostrado, e a gente vai passar por tudo isso aqui com vocês, a gente vai assistir o trailer e também passar as novas informações que foram divulgadas aí sobre esse DLC chamado Mr. X Nightmare, os rumores estavam certos, meus amigos. Então, se você está curioso para poder ver tudo de Streets of Rage 4 aqui com a gente, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso sorteio da máscara do Scorpion aí, com a base personalizada do Meia Lua mais Gift Card de R$100 que está rolando lá na Twitch para você participar. Link aqui embaixo no comentário fixado para você seguir a gente lá na Twitch, se tornar um sub de graça se você tiver aí o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Você precisa ser um sub para poder participar, então corre lá que ainda dá tempo e você participa deste e de outros sorteios. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela aqui, já estamos com o trailer devidamente preparado para a gente poder assistir novamente, porque a gente não aguentou o hype, já assistiu, mas a gente vai assistir com vocês aqui para poder depois comentar os pormenores que o trailer traz para a gente. Vamos lá então, Alanius. Começou com a música boa, mano, já curti, hein? Eu até esqueci de comentar que você dá a música. Mano, a equipe de música desse jogo é incrível. A hora chegou, o retorno de Woodwoke City. Nova DLC, Mr. X Nightmare. Olha a imagenzinha ali, já mostra bastante coisa, viu? Cara, olha os golpes, mano. Sim, sim, Alanius, aquela imagem ali realmente. É. Novos personagens, olha aí, mano. Quem que lembra dessa voz, né, Alanius? Ah, eles diminuíram a dificuldade do jogo, agora ela não é mais tão PNC do que era essa, tá ligado? Sim. Só que vocês têm pedido o siglo do PNC. Mano, olha esses golpes novos, irmão. Caramba, mano. Novas armas. Caralho, que da hora, da hora, da hora. Curti, mano. A espada vai ser da hora de usar, velho. Aquela fase me lembra mesmo desses fases de droids, né? Você viu que tem novas fases retrôs ali? É um, mano. Eita, caralho, olha. Aquele boss lá é do Siga Fund 3, né? Sim. Mano, simplesmente muito da hora. E, detalhe para o final, galera, ó. Olha aí, Alanius. Teremos três personagens novos nesse jogo. E o primeiro deles é a nossa querida Esther. Já vamos começar aqui, Alanius, comentando sobre as apostas para os outros dois personagens. Diz aí, meu amigo. Um aí é o Max e o outro é o Shiva. Se não for, eu vou ficar muito surpreso. Pois é. No caso aí, o Shiva, a versão nova que a gente enfrentou no Streets of Age 4 aqui, porque ele é o boss de uma das fases. Então, a gente acredita que ele é um dos personagens que vão ser liberados aí. Principalmente porque essa daqui, a Esther, ela é uma boss do jogo e está liberada para poder jogar. Então, vai ser muito da hora. O Max, para quem se lembra, é aquele fortão que a gente também enfrenta no Streets of Age 4, que ele está possuído e tudo mais. E uma das fases ali, ele é um boss. Então, a gente acredita que ele possa aparecer também. A gente já tem ele, né? A versão do Streets of Age 2. Sim. E aí, então, a gente teria a Estelle, que é a personagem nova. E o Max e o Shiva, a versão do Streets of Age 4, com golpes novos e tudo mais. Da forma como a gente queria, né? Porque desde o começo, você vai zerar o jogo porque você quer jogar com o Shiva. Você quer desbloquear todo mundo, não é para jogar com o Axel, tá ligado? E aí, na hora que você chega lá no final, você fica, mano, será que dá para zerar o Shiva novo? Zera não, né? Será que dá para liberar o Shiva novo? E esse Max aqui, será que dá para jogar com a versão nova dele também? Então, agora, provavelmente, eles vão lançar esses caras aí. Porque, cara, vendeu 2.5 milhões de cópias. Exatamente, cara. E olha só, a gente tem também algumas informações aqui que foram reveladas, entendeu? A assessoria aí. A Massamune liberou algumas informações para a gente sobre a DLC, entendeu? E olha só o que a gente vai ter nesse negócio aqui. O pacote de conteúdo adicional tará 3 novos personagens jogáveis, desafios inéditos na forma do modo survival, além de uma infinidade de possibilidades de personalização que serão trazidas ao game. Além disso, o título receberá uma atualização gratuita separada para todas as plataformas, trazendo um conteúdo adicional especial em comemoração à marca de 2,5 milhões de cópias de Street of Rage 4 em todas as plataformas. O trailer de anúncios da DLC divulgado hoje mostra a poderosa oficial Esther Aguirre, que é a personagem nova que a gente acabou de ver, a primeira de três lutadores serão adicionados ao jogo quando o Pesadelo de Mr. X chegar. O pacote de conteúdo Pesadelo de Mr. X também apresenta um modo de sobrevivência inédito que desafiará os jogadores em verdadeiras provas de habilidade. Mais detalhes sobre o formato de jogabilidade do modo serão revelados em breve, e nós vamos trazer aqui no canal, obviamente. Ainda entre as novidades, o DLC trará também opções diversas de personalização, dando ao jogador o controle para criar seu próprio estilo de luta para cada personagem. Serão novos movimentos, armas e, claro, novos inimigos para poder manter a experiência devidamente imprevisível. O Pesadelo de Mr. X também inclui uma nova música criada por T. Lopes, compositor responsável por trilhas memoráveis de games como Sonic Mania, League of Legends e Monster Boy and the Cursed Kingdom, além de outros títulos. Separadamente, na atualização gratuita, o mais brutal dos desafios será apresentado na forma da dificuldade New Mania Plus, criado especialmente para os verdadeiros mestres de Streets of Rage 4, assim como num completíssimo modo de treinamento e cores diferenciadas para o grupo de justiceiros mais famosos de Woodwalk City. Mano, é coisa pra caralho, Alanios! E, ó, peguei uma coisa no trailer aí, a gente tem as estrelas. Tem uma parte mais pra frente aqui que mostra extra estar em 14 mil pontos ali, mas esses power-ups ali embaixo, eu tenho a sensação de que eles vão voltar com a parada que tinha lá no Streets of Rage 3 do seu boneco ir evoluindo durante o gameplay. Porque no Streets of Rage 3 tinha uma parada que era assim, você ia fazendo ponto, e aí você ia ganhando estrelinhas que ia aumentando a quantidade de... Não, que ia aumentando o poder da magiazinha lá, dando dois pra frente, né? A gente sabe que essas estrelas é pra gente apertar o botão e aí ele vai lá e dá aquele especial zika. E eles mostraram ali essa de estar em 14 mil pontos, mais ou menos, acho que é essa parada, que provavelmente agora você vai ganhar essas estrelas fazendo ponto, não vai mais ser só essa parada de achar no cenário. E a gente tá vendo aí, ó, tanto da Sherry quanto da Blaze ali, a gente viu um hack ali, a Blaze fazendo três kikolcho, Sherry ali descendo a sarrafa ali na guitarra. Então, o que eu acredito é que eles vão também melhorar algumas coisas que já tinham, inclusive a questão de você ganhar mais estrela batendo nos caras, entendeu? Vocês podem ver aqui, ó, embaixo do HP, esses power-ups que eles estão adicionando aqui pra cada um dos personagens, ó. No caso da Blaze mesmo, olha o monte que ela tem, cara, sabe? Ela tem vários power-ups aqui. Então, assim, eu fico muito curioso de poder saber como é que isso aqui vai funcionar e como isso vai influenciar o gameplay do personagem. E é que nem o Alanis falou, cara, tomara que eles incluam também essa questão dos pontos pra gente poder ganhar essas estrelas aqui, pra poder usar mais esses especiais, entendeu? Então, assim, muitas mudanças bem-vindas estão vindo com esse DLC aí, além das novidades, né? E, assim, é possível notar que temos cenários novos, como eles comentaram, teremos novos inimigos também e tudo. E eu quero saber se isso vai ser explorado em termos de história também, porque chama O Pesadelo de Mr. X. Então, deve ter alguma historinha também envolvida aí que eles ainda não falaram, né, Alanis? É, e aí é onde entra naquela imagem lá que a gente falou. Essa daí já traz alguma informação. Porque, ó, no trailer a gente vê a Blaze entrando por um portal, que parece que ela tá indo numa máquina do tempo. E a primeira imagem que a gente tem ali, que é a do doutor não sei das quantas, ela esqueceu o nome dele, ele tá lá e a galera tá numas máquinas assim, sabe? Tipo, me lembrou o Animus de Assassin's Creed, tá ligado? Então, eu acho que vai ter uma parada de viagem no tempo sim, cara, nisso daí. O que seria uma coisa bem interessante, tá ligado? Deles quererem, às vezes, sei lá, mudar o passado, porque a situação atual não tem como resolver, sabe? Coisas assim. E com isso tudo dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessas informações. Quem já é do canal aí há muito tempo, lembra que eu e o Alanis fizemos uma baita cobertura de Streets of Rage por aqui, entendeu? Lançamos review do jogo e tudo mais. Fizemos live, que inclusive as lives do jogo vão voltar, porque o hype voltou junto. Só nos resta esperar por mais informações, porque eles vão liberar mais coisas ainda, de acordo com as informações que a gente leu aqui pra vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, a gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou de ter uma olhada no fim esquerda e direita de canal de vocês? Até mais. Pois. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend